Hoje são 24 de novembro e nós vamos ver nesse vídeo Teoria da Mera Coincidência. Vejamos que aqui no Brasil tudo é teoria da mera coincidência. Tudo é por acaso, nada foi planejado, não existe uma guerra híbrida, uma guerra cultural, não existe. Todo mundo pensa que é tudo mera coincidência. Por exemplo, os militantes digitais que o ministro Barroso, o TSE, acusou de terem hackeado as urnas nas eleições, se ele disse isso, ele tem a obrigação, o dever de dar o nome aos bois. Afinal, esse sistema do TSE, sistema do STF, sistema da Polícia Federal, eles sabem de tudo. Eles têm informação, eles têm espias, eles têm controles, eles têm escutas, eles sabem o que está acontecendo. Qualquer um de nós, qualquer pessoa como eu, como o senhor, como a senhora, até um telefonema que a gente der, tudo isso aqui é controlado. As plataformas aí dos big tags, as plataformas da internet, como o Google, o Facebook, o Twitter, o Apple, eles gravam tudo, tudo é controlado. Nós estamos num mundo cheio de espiões, todo mundo nos escuta. Então, a esquerda que detém toda essa tecnologia, todo o dinheiro do mundo necessário que chega aqui para a esquerdalha, assim como o STF tem todo o poder do mundo de prender um jornalista sem crime, de liberar narcotraficante, de mudar a lei, de rasgar a Constituição, de interferir nos poderes. Eles têm todos os poderes, né? Eles mandam no mundo, eles mandam no Brasil. Então, por que que eles estão seguindo a Agenda 2030? Por que que eles seguem? Porque eles querem, porque a Agenda 2030, essa aí, da ONU, é, não sei se alguém já copiou da internet isso aí, é um bloco grande assim, ela é uma base globalista anticonservadora. Essa obra, esse tratado, ele, como nós estamos vendo aí na capa do vídeo, formada por globalistas do Foro de São Paulo, do Pacto Interamericano e liderado pelo Jorge Soros, pelo Fernando Henrique Cardoso, que é do Pacto Interamericano, esse Lula, os banqueiros todos aí, toda essa gente que nos controla. Então, pessoal, em 2015, foi feito esse pacto da G30 aí, da G2030, pelo petismo aqui do Brasil e todas as nações da ONU, mais os partidos de esquerda, para criar um mundo, um governo mundial sustentável, né? Então, essa agenda, ela determina o que deve ser feito e o que não deve ser feito no Brasil ou em qualquer país do mundo. Essa agenda, ela tem 17 objetivos e, dentre esses objetivos, tem as metas a serem cumpridas. Por exemplo, tem uma meta lá, vamos supor, excluir a pobreza e as desigualdades sociais. E aí, depois, vem as metas. Como é que vão fazer isso? Eles não dizem que, para acabar com a pobreza, é preciso gerar empregos, baixar impostos, é preciso melhorar a liberdade econômica. Todos aqueles itens que os economistas falam para que um país possa se desenvolver. Não. A meta deles, o objetivo deles é aumentar impostos, pegar a riqueza dos ricos, confiscar e distribuir entre os pobres, dividir com os companheiros. Então, se você, por exemplo, tem duas casas, eles vão lhe confiscar uma e dar a outra casa para os outros. Se você tem uma casa grande com vários quartos, você usa um ou dois quartos, os restantes vão distribuir para os sem-tetos. Vão taxar as riquezas e vão fazer tudo aquilo ali para quebrar com tudo, para tornar todo mundo miserável, como foi feito em todos os países socialistas do mundo. Então, meus amigos, na área da saúde, por exemplo, haverá um controle de natalidade, uma vacinação obrigatória e dezenas de pautas nesse sentido. Lá na parte de igualdade de gênero, homem, mulher, aí vão fazer o empoderamento feminino, a ideologia de gênero, as pautas LGBT e todas aquelas pautas que vocês conhecem. Então, esse é o problema nosso. Outro dia aí, foi o dia 23, segunda-feira, o João Dória deu uma entrevista para o Estadão, um jornal lá em São Paulo, e disse que o PSDB é progressista. O que é progressista, pessoal? Progressista é socialista, comunista, é um partido de esquerda, é um partido autoritário, progressista é comunista. Então, o Dória disse sobre as pautas relacionadas a casamento gay, aborto, drogas, escolas de partido, todas aquelas pautas ali, ele disse que o PSDB é progressista e que está tudo vinculado. Então, meus amigos, agora em 2022, o Dória é um pré-candidato certo, já escolhido à presidência da República. E o Alexandre de Moraes, ele vai ser o presidente do TSE. Aí vocês imaginem, tudo na mão do PSDB de novo, e o povo todinho, cordeirinho, votando neles. E mesmo que não vote, eles manipulam lá e vai dar ele. Infelizmente, nós estamos nessa situação. Por isso que eu estou aqui apelando, por isso que eu estou aqui falando com vocês. E o STF, como os senhores sabem, e a senhora sabe, o próprio ministro Toffoli disse, nós, enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, somos os editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. O que ele quis dizer com isso? Esse negócio de editor, ele significa que ele manipula a Constituição, que eles manipulam as leis, que eles mudam as leis, que eles modificam, que eles interpretam como eles querem, conforme a vontade deles, porque eles são os editores. Se vieram a sentença de um jeito, eles modificam e fazem como eles querem, rasam a Constituição, largam preso, fazem qualquer negócio. Então, meus amigos, Porto Alegre é a nossa desgraça, é a capital da esquerda. Vejam bem a tristeza que nós estamos enfrentando. Agora, nas eleições, nós concluímos que a maioria dos 36 vereadores, a maioria deles, mais de 30, são vereadores de esquerda. Então, como é que alguém governaria Porto Alegre com a Câmara de Vereadores com 90% de esquerda? Ali, só se fosse do PT, do PCdoB, do PDT, do PSOL, senão não governa Porto Alegre. E Porto Alegre vai virar uma Cuba. Porto Alegre já está destruída, sem emprego, ainda querem quebrar todas as empresas, como está fazendo essa senhora aqui, a dona Manuela Dávila, que convocou toda a população para ir lá na Zona Norte, na frente do Carrefour, depredarem o supermercado, aquele shopping ali, que ali tem várias empresas ali dentro, ali tem lavanderia, tem ferragem, tem farmácia, tem várias empresas ali dentro e pessoas que alugam ali. É um mini shopping e é uma empresa que emprega mais de mil pessoas, principalmente pobres e negros. E eles vão acabar fechando a empresa, quebrando a empresa e mais pessoas e mais pessoas desempregadas em Porto Alegre. Isso é muito triste, né? Pelo amor de Deus, pessoal, eu acho que os gaúchos têm que abrir os olhos. Chega de esquerdismo, vamos deixar de ser burros, pelo amor de Deus, vamos abrir os olhos. Isso já basta. Veja o que aconteceu aí, uma multidão foi lá para frente, botar fogo no mercado. Como é que nós vamos sobreviver com uma situação dessa? O que vai ser das pessoas? Com tudo assim, tanto essa tragédia que está nos esperando. Meus amigos, por favor, saiam dessa bolha maldita da ignorância. Por favor, as pessoas, eu sei que não podem ver outra televisão, só tem a Globo. As pessoas, nem todo mundo tem internet nos seus celulares. Nem todo mundo consegue ver canais conservadores, com ter salido, com qualquer um, que deem notícias certas, reais, que não deem fake news, que não façam a cabeça das pessoas com a ideologia esquerdista. Então, pessoal, eu vou disponibilizar aqui, por favor, se inscrevam nesse meu canal. Vou disponibilizar um site com vários livros conservadores para vocês baixarem, lerem, tudo gratuito. Ali tem vídeos também, eu tenho 350 vídeos como esse para vocês verem e se orientarem em todos os tipos de assuntos que tem ali. E, depois, continuem vendo agora, mais cinco minutinhos só da sua atenção. Vejam o vídeo que o jornalista Alan dos Santos fez nos Estados Unidos no dia de hoje, relatando todo o imbróglio lá daquela eleição fraudulenta do Joe Biden lá, da esquerda, que quer derrubar o presidente Trump, que pegou o Estado dos Estados Unidos quebrado, com três guerras em andamento, com o problema na Coreia do Norte, com o problema na Síria, no Afeganistão, com o problema lá nos Árabes, e ele conseguiu, aos trancos e barrancos, equacionar tudo, resolver muita coisa. E aí veio a pandemia, e eles o tempo todo tentando derrubar o presidente. Toda a esquerda americana, aqueles que faliram com o país e vão destruir a América se a gente não fizer nada. Veja agora o vídeo, pessoal. Isso aqui é inteiramente absurda. Me avisa aí a hora que vocês estiverem vendo a minha câmera. Estão vendo aí? Muito bem. Olha só, Marcos. Isso aqui é uma matéria da Fox News. Eu já botei no Google Tradutor para facilitar as pessoas. Olha o título da matéria da Fox. Vejam aqui, ó. Fox News, tá? Ó, Fox News. Olha o título. Olha esse título aqui. Sim, a eleição foi fraudada para Joe Biden. É isso. Tradução do Google Tradutor. Vou ajudar vocês aqui, tá? Como os democratas, a Big Tech e a grande mídia travaram uma luta injusta em 2020. Tucker Carlson publicou isso. Que horas? Tá aqui, ó. Que horas ele publicou isso? Nove horas atrás. Nove horas atrás, tá? Então, o vídeo do Tucker Carlson, que foi publicado ontem, o texto do Tucker Carlson aqui, eu vou ler o que o Google Tradutor colocou para facilitar para o pessoal aí. Nos últimos dias, você ouviu muito sobre a segurança de nossas urnas eletrônicas. Esse é um problema real e sério. Não importa quem o levanta ou quem tenta descartá-lo com uma teoria da conspiração. A votação eletrônica não é tão segura quanto a contagem manual tradicional. Nunca será tão segura. Os eleitores podem ver isso porque é óbvio e nos deixa nervosos. E por que isso não nos deixaria nervosos? Nossos líderes nos deram todos os motivos para não confiarmos na tecnologia. E aqui ele está falando, gente, do fato de que os telefones estão sendo ouvidos. Enquanto você utiliza o seu telefone, você acaba sendo ouvido pelas grandes empresas. Google, Apple, etc. As pessoas que agora nos dizem para parar de fazer perguntas sobre as eletrônicas são as mesmas que afirmam que os nossos telefones não estão nos ouvindo. Eles mentem. Nós todos sabemos disso. Isso é autônica a causa. Em outros países, não usam voto eletrônico porque sabem que isso prejudica a confiança na democracia. Um sistema não pode funcionar se ninguém confia no voto. Isso também é verdade aqui, como estamos descobrindo. No futuro, precisamos descobrir exatamente o que aconteceu na eleição presidencial deste mês. Não importa quanto tempo leve para o desenrolar da investigação ou quanto isso custa. Assim que obtivermos as respostas dessa investigação, devemos voltar imediatamente ao sistema tradicional de voto. De votação. Aquele que serviu a nossa democracia por centenas de anos. O que estamos fazendo agora não está funcionando. Ele botou aqui, isso é um eufemismo. Na noite de segunda-feira, o estado de Nova York ainda não havia conseguido contar os votos em cinco disputas pela Câmara, graças à votação por correspondência, os meio-ballots. Isso é um desastre e devemos parar de fingir que não é. Tucker Carlson. Mas também não devemos permitir que o nosso foco nas máquinas de votação nos distraia de tudo o que aconteceu no início deste mês. A eleição presidencial de 2020 não foi justa. Está aqui, Tucker Carlson. Se alguém falar para vocês assim, não, o texto é livre. Está falando coisas que nem a Fox News fala. Se alguém virar e falar assim, não, 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 não. Se tem essa livre aí, eles falam coisas assim de blog, de site conservador lá nos Estados Unidos. Isso aqui é a Fox News. E nenhuma pessoa honesta diria que foi. O sistema foi manipulado contra um candidato e a favor de outro. E não de maneiras ocultas, ou seja, de maneira aberta, clara. A mídia conspirou abertamente contra os indicadores democráticos, ou seja, as pesquisas em relação aos democratas. Joe Biden e Kamala Harris recusaram-se a explicar o que fariam se fossem eleitos. Vejam só, gente, a situação. Isso nunca aconteceu antes em qualquer eleição presidencial na história americana. Mas a mídia permitiu que o fizesse. Ao mesmo tempo, a partir da primavera, os democratas usaram a emergência da saúde pública para fins abertamente partidários. Eles puniram os apoiadores de Trump por tentarem se reunir, mas isentaram-se, mas isentaram seus próprios ativistas. Desordelhos e vândalos do Black Lives Matter e o Tifa. Aqui no caso, eles isentaram seus próprios ativistas e os bloqueios de Covid inteiramente. As restrições que eles impuseram, esmagaram os pequenos negócios da América, o coração do Partido Republicano, enquanto enriqueceram seus próprios doadores. Gente, olha o que o Tucker Carlson está falando. Jeff Bezos, sozinho, viu seu patrimônio líquido aumentar em mais de... Olha isso aqui, gente. O quanto que o Jeff Bezos ganhou na pandemia. Vejam isso. 70 bilhões de dólares. Repito. 70 bilhões de dólares. 70 bilhões de dólares. Eu vou enfatizar isso. Bilhões. Então, os democratas usaram o coronavírus para mudar o sistema de votação. Eles aumentaram muito o número de células pelo correio, porque sabiam que seus candidatos se beneficiariam com uma votação menos segura. E eles estavam certos. Eles usaram os tribunais para neutralizar a operação de votação isolada e mais eficaz do Partido Republicano, que, por gerações, foi a National Association, a Associação Nacional de Infos, né, americana. O texto está meio confuso aqui. Depois eu boto no inglês e traduzo melhor. Eu botei no Google Tradutor para facilitar para vocês lerem junto comigo. Não foi escrito o suficiente sobre isso. Mas qualquer pessoa no local viu. Graças ao assédio jurídico, né? Aqui não é assédio legal. Assédio jurídico. Legal também, né? Da esquerda, a NRA, que no caso é a Associação Nacional de Infos, desempenhou um papel muito reduzido nessa eleição. E isso fez uma enorme diferença em estados indecisos como a Pennsylvania e outros. Mas, acima de tudo, e olha essa frase do Tucker Carlson, Os democratas aproveitaram o poder das big techs para vencer esta eleição. Gente, olha essa frase do Tucker Carlson. Tucker Carlson. Praticamente todas as notícias e informações no mundo, em língua inglesa, são transmitidas por uma única empresa, o Google. Uma grande porcentagem de nossos debates políticos ocorre no Facebook e no Twitter. Se você usar a tecnologia para censurar as ideias que as pessoas podem expressar online, em última análise, você controla como a população vota. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles manipularam a eleição na frente de todos nós e ninguém fez nada a respeito. Obrigado.